Esse seu jeito moleque manhoso Quando me enrosco no seu abraço Meu coração do compasso Me perco de vez Como é gostoso viver Cantando nesse mundo Sou amando, curtindo você Como é gostoso viver Cantando nesse mundo Sou amando, curtindo você Quando estou triste Me faz um denguinho Se estou chorando, sangue me consola Fala que a vida é beleza Pura, mas que bela criatura E feito o meu viver Fala que a vida é beleza Pura, mas que bela criatura E feito o meu viver Esse seu jeito moleque manhoso Toma sentioso e faz Tanto bem o seu olhar De um garçom profundo Revira todo o meu mundo E eu só vejo você Quando me enrosco no seu abraço Meu coração do compasso Me perco de vez Como é gostoso viver Cantando nesse mundo Sou amando, curtindo você Como é gostoso viver Cantando nesse mundo Cantando nesse mundo Sou amando, curtindo você Quando estou triste Me faz um denguinho Se estou chorando Chega e me consola Fala que a vida é beleza Pura, mas que bela criatura E feito o meu viver Fala que a vida é beleza Pura, mas que bela criatura E feito o meu viver Pode ser, vai lá! Tchau, tchau! Amém.